Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais uma vez bom dia, Franks falando e hoje eu vou deixar um vídeo para você do conceito dessas lâmpadas domésticas, né? Essa lâmpada aqui, a LED, beleza? Eu também estou usando hoje aqui para testar LED, acho que eu já fiz vídeo mostrando para vocês um testador de LED caseiro, né? Um diodo em ponte, né? Um resistor de 10k, 10k ohms, né? Os dois fios da rede é ligado ao meio, né? Então o fio da rede você liga direto, igual você está vendo aqui no diodo, o outro fio da rede você liga em uma das pontas do capacitor, 10k por 2 watts, no mínimo 2 watts, e o outro terminal do resistor você liga na outra ponta da fase da rede, que é o 2 do meio, né? Você vê que os dois do meio, um está o cabo da rede ligado direto e no outro, o outro cabo da rede veio, ligou ao resistor e o outro ponto do resistor ligado ao pino do meio, começando aqui do menos, do negativo, o terceiro terminal, né? O terceiro terminal ligado ao resistor. Os dois da ponta, que é o primeiro e o quarto, é o positivo e o negativo, que é ligado a onde vai ser feito os testes. Aqui é a ponta dos testes, está ligado aqui já nele, né? E positivo, no positivo do diodo e negativo, no negativo do diodo, da ponte diodo. E ali nós estamos na rede 110, está indicando 103 volts. Para testar, deixa eu ver se eu consigo com a mão só. Para fazer o teste no diodo, para fazer o teste no diodo, eu estou segurando aqui, né? E vamos, eu vou encostar no positivo e negativo do diodo. Só vou dar um toquinho que encandeia muito, brilha muito alto, ok? Ele é muito alto, tá? Esse diodo, esse, esse LED, ele é de 6 volts. Na maioria das lâmpadas residencial, esses LEDs é de 6 volts, beleza? Na maioria é 6 volts. Esse serviço aqui, nessa plaquinha aqui, como ela está muito bem montadinha, né? Muito bem vedada, arredor, eu preferi fazer a troca desses LEDs com ferro de solda mesmo. Eu tenho um ferro de solda 60 watts, com cautela eu consigo fazer. Mas o bom é você desmontar a plaquinha, né? E fazer com a estação de ar quente. Com a estação de ar quente é ótimo de fazer. Mas como essa aqui está muito bem brindadinha, para eu não perder essa brindade dela, eu resolvi fazer com ferro de solda, tá? Em prática a gente faz de boa. Tem que ter prática, senão você dá muito calor aqui nos terminais e você queima o LED, tá? O bom é você fazer com estação de ar quente, mas aqui eu fiz com ferro de solda. Tem pessoas que quando um LED desqueima, eles jampeiam, né? Faz um jump de solda ou um arame. Eu não aconselho fazer isso aí, por quê? Porque no caso desse LED aqui, eles são de 6 volts e aqui nós temos 11 LEDs. Nós temos 11 LEDs, essa lambda é de 15 watts. Por isso que eu consentei ela, que ela é muito boa. E quando você jampeia um LED desse, altera a tensão em cima dos outros. Então cada um desses aqui trabalha com 6 volts. no caso desse lambda aqui, ela tem 65 volts. Ela é 65 volts. E quando você altera um LED desse aqui que você jampeia, 6 volts fica em cima dos outros demais, tá? Então quando você jampeia esses LEDs aqui, os outros vão queimando. Por que os outros vão queimando logo em seguida? Porque eles vão alterando a tensão. No caso dessa daqui, tem 3 LEDs queimados. Tinha 3 LEDs. Dois queimados e um alterado. Então o que eu fiz? Eu já fiz a troca dos 3, né? Esse celular daqui, você comprando pela internet, ele sai barato. Ele sai, depende da quantidade que você comprar, você consegue eles até de 1 real até 2 reais, dependendo da quantidade. Se você for comprar na loja de eletrônica, eles custam mais ou menos entre 6 reais cada um. 6 reais, 5 reais, 6 reais. Não compensa muito. Porque se a lambda custa, por exemplo, 25 reais, você não vai pagar 15 reais em 3 LEDs. Não. Então, comprando em quantidade, você consegue esses LEDs de 1 real, 2 reais. No máximo, 2 reais. Aí compensa você fazer revisão dessas lâmpadas. Eu não aconselho que eu não estou falando você fazer o jump, porque você fazendo o jump, a tensão de 6 volts vai cair em cima dos outros. Aqui seria dois LEDs que estavam ruim mesmo. Tinha um que já estava funcionando, mas já estava bem alterado. Se eu jumpasse esses dois LEDs aqui, 12 volts ia cair em cima desses outros LEDs. Essa subtensão ia ficar em cima dos outros LEDs. O que acontece? Ela funciona na hora, mas logo em seguida eu começo a queimar LED. Vai queimando o LED, queimando, queimando e até que você vai jumpiando, daí a pouco eu estouro tudo. Então, o bom é você fazer a troca, tá? Eu compro pela internet em quantidade. Então, esses LEDs saem baratos, saem 1 real, 2 reais no máximo. Vai depender da quantidade desses, saem até menos de 1 real, tá? Essa lâmpada aqui, eu uso ela para o suporte de claridade. Então, eu nem uso o globinho dela, para ela dar o máximo de claridade possível na bancada aqui, né? Então, eu vou mostrar para vocês agora ela no local dela. Então, galerinha, eu uso ela aqui, ó. Eu uso ela aqui, nessa adaptaçãozinha. Quando eu ligo ela, dá uma claridade muito boa aqui na bancada. Quer ver aí? Eu vou desligar ela. Tá vendo aí? Desligo ela. Tá vendo? Está na luz ambiente normal, aqui de onde eu uso, né? Quando eu ligo ela, vejam como fica bom para trabalhar. Então, eu uso ela aqui nesse suportinho, né? Eu nem coloco o globinho dela, que é para exatamente, para ela dar bastante brilho mesmo. O máximo de brilho que eu conseguir aqui. Tá? Mais uma TVzinha, fiz aí, consertada. Também tem um vídeo dela no YouTube. Fiz um vídeo da fonte dela para você. Tá? E eu uso ela para fazer, usar no auxílio aí da bancada. Beleza? E eu uso ela para você.